Ele tá dando tiro de fuzil, você vai olhar pra ele pra falar Olha, não, desculpa meu caralho Você levanta com seus 7-62 lá, se protege, porra E dá um tiro só e já explode a cabeça dele com um único E dá um tiro de fuzil, você vai olhar pra ele